Oi gente, aqui voltou! Gente, hoje eu vim trazer mais um diário de gravidez pra vocês. No outro vídeo eu falei que eu ia trazer praticamente de 15 em 15 dias, de 12 em 2 semanas, né? No último vídeo eu estava... eu tinha acabado de completar 24 semanas, então eu ia ver como a semana... Tá que é muito calor. Então eu ia ver como a semana ia passar e as 25 semanas ia vir aqui contar pra vocês, tá? Então se você quiser saber, é só esse que é o vídeo. Então gente, vamos lá. Nessas 24 pra 25 semanas mudaram algumas coisinhas, tá? Eu estou ficando muito cansada, muito, muito indisposta, com muito sono. Agora eu não estou conseguindo mais acordar cedinho, me levantar, comprar pão. Não estou mais conseguindo. E porque assim, gente, qualquer coisa que eu faça, já fico fadigada, sabe quando você fica... Qualquer coisa que você já anda, já fica... Então nessas duas últimas semanas o que mudou foi isso. Eu estou muito cansada, gente. Tipo, meu Deus do céu. É, já é 9 horas da noite, 10 horas eu tô... Mentira, que eu não rompo. Eu já estou, tipo, morrendo, querendo dormir. Graças a Deus, nessas duas semanas eu só passei mal uma vez. Graças a... Mentira, duas vezes, né? Uma em cada semana. É... E nessas duas últimas semanas eu estava indo pra minha mãe. Então lá na minha mãe, todo final de semana eu estava indo pra lá. Os cachorros sempre aparecem no vídeo, então relevem. Então eu estava indo pra minha mãe. Então querendo ir lá também, no final de semana eu não consigo dormir muito porque tem funk, sabe? De rua. Então todo final de semana, de sexta pro sábado, de sábado pro domingo, tem. Então é um barulho insuportável, que ninguém aguenta. Então toda vez que eu venho da minha mãe eu estou muito cansada porque eu não consigo dormir direito, assim, né? Ah, gente, um fato muito curioso. Meu sobrinho, ele tá muito apegado a mim, mas ele do nada, ele se estressa e me bate. Sério, você acredita que quando eu durmo lá, eu durmo com ele na cama, no colchão com a minha irmã, eu e ele, e minha irmã, e ele acorda me batendo. Vocês têm noção? Eu já falo, meu Deus do céu, Luca, o que ele tá acontecendo? Aí minha mãe fala que é porque eu tô... que é porque eu tô grávida de menino, nananã. Mas eu não sei, isso é muito louco. Tipo, aí ele já acorda, quando eu chego ele tá... Oi, tia, nananã, e depois... Sá chata, sabe? É muito louco. Não sei se é por conta da gravidez, mas é isso uma coisa que eu tô percebendo, porque eu sempre irritei muito ele. Sempre irritei, tipo, de beijar, de apertar, de morder, essas coisas. Mas ele nunca foi assim de me bater, e agora tá só Jesus. Não me lembro se no último vídeo eu já tinha ido no posto, eu acho que não. Mas aí eu fui no posto, né, passei com a médica, eu acho que o nome dela é Fernanda, e ela me mandou ir depois de um mês. Então eu só vou no dia 26 passar de novo com ela, vou pedir pra fazer uma ultrassom e tal. E eu acho que eu não contei pra vocês, na primeira vez que eu fui no posto, eles já me deram esse repelente. Aqui eles me deram dois deles, dele, né? Não sei se vocês já usaram, me conta aí. Eu acho o cheiro dele muito forte. Então pra passar, gente, é um sacrifício. O cheiro dele é muito forte. E eu não sei se repele muito não, mas, né, aqui em casa como é, aqui fora tem os matos, e toda hora tem bichinho voando aqui, então eu passo às vezes no ar, porque eu vi num grupo, eu estou num grupo no Facebook, e as meninas falaram que eu posso passar no ar. Então eu passo no ar, deixo, depois eu passo em mim, sabe? Depois que eu tomar banho, depois que eu passo óleo e tal. E a médica me passou esse remédio aqui, que é Nemifix. Eu acho que é esse. E ela pediu pra mim tomar de duas, de... E tomar dois desse por dia. Porque como minha aneminha tá pesada, né? E quando eu voltar lá no posto, eu vou fazer o exame, e ela pediu pra mim fazer o exame, eu e o Alan. Pediu pro Alan fazer o exame de sangue, e eu fazer o exame de sangue e de urina. Então, gente, nessa semana não mudou, assim, muita coisa. Nessas duas últimas semanas, a minha barriga tá crescendo bastante. O meu peito não cresceu ainda, não senti, tipo, leite saindo, sabe? Tem eu e algumas meninas que falaram que... Ai, já era pra ter vindo, alguma coisinha. Mas, gente, nada. Meu peito não tá sensível... Eu mexendo nos peitos. Meu peito não tá sensível, assim, de não conseguir encostar, não. Normal. Só que a coisa também que tá pegando muito é a dor nas costas. Nas costas. Muita dor na minha coluna, gente. Tá demais. Essas duas semanas foram isso, não foi muita coisa. Graças a Deus, não mudou. O bebê chuta muito, 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 muito. Graças a Deus. O bebê tá mexendo muito, isso é muito legal. Mas, às vezes, incomoda. Sabe? Eu não sei se isso é uma coisa minha. Ai, gente, eu não sei. Porque ele chuta aqui na minha bexiga e chuta na minha costela. Agora tá vindo o Paco Estela e eu fico, filho, por favor, faz esse calor. Bom, e agora ele tá chutando. Sabe o que eu tô falando dele, né? Então, praticamente foi isso nessas duas semanas, tá? Graças a Deus eu estou melhorando. Como eu falei, é um dia de cada vez que a gente vai passando, né? Muito obrigada a todo mundo que comentou. Ah, gente, e sobre o grupo que eu falei no último vídeo? Sobre o grupo no WhatsApp eu quero fazer. Então, se você quer fazer, você vai lá... Se você quer participar desse grupo, vai lá no meu Instagram, manda no meu direct o seu número, tá? E quero fazer parte do grupo. Quando tiver uma quantidade legal, tipo assim, umas 5, 10 pessoas, eu monto o grupo e a gente fica se falando por lá, tá? Agora os cachorros já querem participar do vídeo de novo. Então eu vou ficar por aqui. Se você é novo por aqui, esse show até aqui, muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não sai daqui, se inscreve, me acompanhe nas minhas outras redes sociais que sempre estão no bloco de informações. Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!